A minha ideia aqui é trazer um pouco do debate que acontece nos Estados Unidos há mais tempo, mas acontece no mundo todo, e eu acho que todos nós do meio liberal, libertário, especialmente mais libertário, eu acho, já enxergamos as coisas mais ou menos desse jeito, que nem eu vou descrever, mas eu acho importante trazer essas coisas para a discussão. E as pílulas aqui, a gente resumindo, eu não vou falar todas agora, eu vou falar só das duas primeiras, que é de onde saiu essa analogia, que é, começando pela analogia clara, que é em relacionado ao Matrix, o filme Matrix, para quem não viu ainda, um filme de 99, que é quando o Neil, que é o personagem do Matrix, o protagonista, ele está sendo perseguido já pelos agentes da Matrix, ele encontra o Morpheus, e o Morpheus apresenta para ele duas alternativas. Uma alternativa é a pílula azul, é ele tomar essa pílula, esquecer que ele conheceu o Morpheus, esquecer todos os sinais que ele está vendo que tem algo errado no sistema, e voltar à vida dele e segue o barco, e esquecer aquele encontro, inclusive. E a pílula vermelha é a opção dele enxergar o sistema pelo que ele é, e o Morpheus não diz isso, não diz o que é o sistema. O Neil toma a pílula vermelha e acorda fora da Matrix, ele acorda fora do sistema artificial que foi implementado, que ele não sabia que ele fazia parte, e essa pílula vermelha, ela virou uma analogia muito forte, é mais uma coisa sobre como é que tu enxerga o sistema que a gente vive. O ponto principal aqui não é ser uma coisa ideológica da direita ou da esquerda, não é isso, é sobre o sistema, e é isso que eu queria comentar. Então, só para começar, e daí eu queria trazer para vocês discutirem comigo, o principal do Red Pill, da pílula vermelha, é entender que o sistema, primeiro, existe um sistema que está sendo útil para alguém, esse sistema está funcionando para algum propósito, não é à toa que é tão difícil desmontar ele, e é tão difícil apresentar para as pessoas, por que o sistema é do jeito que é. E isso se dá muito porque estão mentindo para a gente, constantemente, sobre a natureza do sistema. E essas mentiras, daí tem dois tipos, tem a mentira da pessoa que realmente está praticando mal, e está mentindo de propósito para manipular, e existe também o idiota útil, que acontece muito, tipo, tu pode olhar para tomadas de três pinos novos e dizer, olha, isso aqui realmente é para o bem da população, e isso é a pílula azul. Outro é tu tomar a pílula vermelha e entender que as medidas essas, especialmente essas medidas que são coagidas sobre a população, tem alguém muitas vezes se beneficiando disso, e está promovendo propositalmente essa mudança ou esse sistema. Então, isso é o básico aí da pílula vermelha e pílula azul. Eu tenho mais várias coisas para falar, mas vamos lá, vocês concordam comigo? O que vocês acham? Concordo, eu estou segurando a pílula vermelha, é difícil de engolir aqui, quem está olhando no YouTube, a pílula vermelha não é fácil de engolir, e de fato não é fácil mesmo, pessoal. Porque assim, tem a ver com, que nem o Fux falou do exemplo da tomada de três pinos, de informações lógicas que estão abertas na nossa frente, tu faz as conexões simples. Não, é óbvio que aquele negócio da tomada de três pinos não tinha alguém enchendo o bolso de dinheiro, não era para o bem da população. E essa análise se aplica para várias coisinhas da nossa vida, várias coisas que ocorrem na nossa vida. A tomada de três pinos é um excelente exemplo, porque é uma coisa banal da nossa vida, mas das coisas mais complexas da nossa vida, sistema de saúde, sistema de segurança, o jeito que funciona o judiciário no Brasil, tudo isso se aplica também, todas essas formas de se analisar o mundo. E se tu não toma essa pílula difícil de engolir, tu fica refém, tu fica... Quando o Morpheus oferece as pílulas para o Niu, o que o Niu tem que fazer é uma escolha. E aí quando a gente traz isso para o nosso mundo, essas pessoas têm que fazer uma decisão de parar de deixar de ser manipuladas. Elas têm que escolher tomar a pílula. E o que eu percebo é que as pessoas não tomam essa escolha. A gente está aqui com o programa querendo falar de 2020. Vamos pegar um caso de 2020 lá do começo, janeiro de 2020, questão lá do general iraniano que foi assassinado. Ficou uma semana a discussão se ia ou não acontecer a Terceira Guerra Mundial. A coisa mais boba e besta do mundo. Quando tu parava um segundo e saía da mídia e ia atrás de outras informações, tu via claramente que essa discussão não fazia sentido. Era uma discussão implantada por N veículos, a mídia e outras pessoas que ganham dinheiro com discussão e tudo mais. E todo mundo acreditou, tipo, ah, Terceira Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. E a discussão foi em torno disso. E, tipo, ninguém ou a maioria das pessoas, elas não se tocam que... Elas precisam fazer uma escolha de parar de acreditar naquilo que todo mundo está te jogando e ir atrás de informação. Elas não estão interessadas na verdade, nos fatos de ir para o mundo real, né, fazendo essa comparação com o Matrix. Elas estão interessadas numa narrativa. Elas estão interessadas em problematizar, em discutir, em dar opinião, em fazer parte desse jogo de discussão interminável que, na verdade, não faz sentido nenhum. Tipo, essa discussão toda durou uma semana. Não se viu para nada. Foi só discussão boba e as pessoas só perderam tempo em cima de uma mentira. Infelizmente, é isso que as pessoas querem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho